Um assunto que foi lá, o Superman, lá, bissexual, e aí da história com o jogador de vôlei. Você, meu querido, entrou em outra polêmica que eu nem sabia. Papai Noel gay. Até que ponto o Papai Noel pode dar um selinho? Foi uma propaganda feita na Noruega e alguns sites aqui do Brasil noticiaram o fato. Você entrou aqui com um tweet. Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do Papai Noel. O Papai Noel é muito indigo. O santo é parte íntegra da fé cristã, verdade. Que é o Papai Noel? É, ele ficou muito bravo aqui. E você pegou até e deu um print numa notícia da UOL. Você pode explicar um pouco essa polêmica? Você gosta de... Ué, o Papai Noel gay. É a pauta. Se o super-homem... Se o Papai Noel quiser queimar arroz... É dele? É lógico. Se ele quiser. Para mim aqui o problema é muito claro, e aí a gente fala muito, é esse discurso de tolerância em abstrato. É sempre muito bacana a tolerância em abstrato, né? Todo mundo tem que respeitar completamente tudo. Menos a fé cristã. Eu sou um cristão. Isso não tem nada a ver com a atividade como secretário. Foi no pessoal. Foi no pessoal isso. Eu sou católico. O Papai Noel é o São Nicolau na igreja católica. Sim. Não importa ali se ele está beijando um homem. Se você botasse aí uma das paniquetes para ele beijar, seria igualmente ofensivo para a fé cristã. Certo? Então, eu acho que numa sociedade que fica pregando tolerância, 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 parece que o único local que não se deve tolerância e respeito são os símbolos sacros da fé cristã. E há uma repetição reiterada de escárnio e muitas vezes ofensiva em cima disso. E há no nosso Código Penal um tipo específico para isso. Certo? O vilipendia culto e o símbolo religioso é crime. Eu me sinto ofendido. Eu, como cidadão, vou procurar as autoridades cabíveis para dizer assim, olha, eles estão fazendo escárnio com a fé religiosa minha. Então, é um símbolo, pertence à minha fé, pertence às minhas crenças pessoais. E eu acho que tem que... Eu tenho que provocá-lo. Eles não fazem tudo. Eu estou sendo acusado de homofobia porque eu publico uma portaria proibindo a linguagem neutra. Eles não fazem tanto tipo de ativismo disso. Eu tenho 78 processos. Você foi... Mas, ô Porciuncula, isso aí é publicidade, cara. Isso aí é publicidade, é para vender. É muito difícil você... E é uma peça publicitada. É muito difícil você mudar a imagem do Papai Noel, você mudar esse negócio. É um negócio cultural. Tem quantos anos isso que tem o Papai Noel? Isso aí é publicidade. Tudo isso aí é publicidade. É tudo esteticazinha. Aí eu acho assim, ele está no direito dele, no CPF, fora do governo de não gostar e mandar... Certo. Mas eu acho que aí fica meio extremo assim, porque comparação ao Nicolau, ok, que tem esse lance de traçar um paralelo. Então você tem que processar a Coca, pegar um santo, porque eles usam a imagem do Papai Noel. O Papai Noel não é uma imagem comercial, não é a questão de santo. Mas esse Papai Noel nosso, a Coca-Cola que inventou. Então. Ela que bolou. Ela que bolou, o vermelho da Coca-Cola. Mas isso, mas não vamos falar do Papai Noel. Eu estou mais interessado. Só para terminar, é porque ele faz um trabalho tão bacana, aí quando ele faz isso, a galera pode pegar esse lance que é tão pequeno e descredibilizar todo o seu trabalho. Você não acha isso, não? É, você pegar uma parte pelo tudo, é... Não, mas é uma turma que fala de preconceito, de generalização e... Não, mas isso é a opinião dele. Pronto. Tá bom, né? É a opinião dele. Então tá bom. Não é que ele faz de boda o Papai Noel. Pra mim... Ele trabalhou já de Papai Noel. Pra mim, a minha fé é o centro de minha vida. Então, pra mim, não há nada mais importante do que a minha fé. É importante isso aí. Tchau, tchau.